O pessoal está preparando o salão principal aqui da BKR porque teve uma pessoa inteligente que vem fazer a festa aqui da sua empresa. Eu quero falar para vocês que são seis salões que vocês vão encontrar aqui na BKR. Você também pode personalizar a decoração de acordo com o seu gosto. Gente, quando eu olhei a tabela de preços, eu vou falar uma coisa para você, eu fiquei impressionado e você vai se impressionar também. A concorrência está ligando para cá e está todo mundo desesperado porque a BKR está colocando todo mundo no chinelo. Então vem para cá, liga, eu tenho certeza que você vai ser bem atendido e assim como eu, você vai ficar impressionado com a tabela de preços. Vem para cá!